Todos os produtos em spray, a dose deles varia de acordo com o porte do animal. Para animais de pequeno porte, a dose recomendada é uma borrifada, vioral, três vezes ao dia. Para animais de médio porte, duas borrifadas, três vezes ao dia. E para animais de grande porte, três borrifadas, três vezes ao dia. Para gatos, a dose é uma borrifada, três vezes ao dia. O medicamento ainda pode ser administrado na água de bebida do animal ou no alimento. Na água, deve ser administrada a dose total do dia. E na comida, o medicamento deve ser administrado na hora que o animal for se alimentar.